Não vou negar quem sou, não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Nada pode interromper minha adoração Babilônia não há vida no meu coração Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Se romper Minha identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou Fiel adorador Nem a morte vai nos separar, Senhor Não vou negar quem sou, não há máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te negar em troca de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Nada vai interromper minha adoração Babilônia não há mais Babilônia não há vida no meu coração Não tem o fogo vai nos separar, Senhor Não tem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Se romper Se romper Minha identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou Sendo quem eu sou Sendo quem eu sou Fiel adorador Minha morte vai nos separar, Senhor Sardar, Mesaque, Abed-Negos, jovens demais pra morrer e ser me ligado O pedido de um rei, o decreto era que adorasse a imagem que ele fez Quem eu adorasse seria lançado dentro da fornalha a perente de fogo E foi dessa forma que aconteceu Mas a verdade é que o rei enlouqueceu Pois havia um quarto homem e com ele passeava No meio do fogo, mas o fogo não queimava O rei reconheceu que não havia outro Deus E o adorou E a identidade é Servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem é Servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem é Servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou Fiel adorador Minha morte vai nos separar, Senhor